Seja pessoal, começando mais um vídeo com vocês, que é pra quem viu ontem, paramos nessa parte aqui do portão, vamos sair agora, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos fazer um videozinho pequenininho dessa paradinha aí que saiu nova do GTA, demorou? Vambora, vambora, vamos sair aqui pelo portão, já deixa o like, se inscreve no canal, trouxa. Aí, 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 vambora, vambora, vambora. Vamos conhecer a ilha, a gente tá conhecendo a ilha ainda, hein, mano. Eita, caralho, tem um monte de câmera, velho, você saiu, é, tudo bom, mas pra você acabou a festa, se o seu gananço te ver agora, já era, não, demorou, o cara não pode me ver, demorou, demorou, tô ligado, tô vendo que tem um monte de câmera. Ele deve estar guardando os arquivos do madrazinho lá, a gente faz um, tá, calma aí, calma aí, que ninguém pode me ver não, guys, agora. A gente vai ter que pegar algumas paradinhas, calma aí. Tá, pô, deixa onde que eu tenho que ir agora, calma aí. Meu Deus, olha como é que é o mapa, mano, olha o tanto de câmera que tem, e a gente tem que chegar aqui, ó. Como que a gente ia fazer isso sem ser visto, mano? A gente vai ter que dar a volta por aqui, ó, entrar por aqui. Nossa, mano, caraca, essa vai ser difícil, hein, velho. Pô, não, real, vou pegar esse carro, tio, não vou meter o louco a pé, não, velho. Chega furtivamente na entrada do... Tá, demorou, mano. Vou chegar, tá ligado? Furtivamente, irmão. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Para, 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 pá, 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 pá. Tá vindo um carro ali, tá vindo um carro ali. Pô, morri, morri. Nossa, achei que ele ia virar para cá, velho, que susto, velho. De boa. Demorou, não, 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 ninguém vai ver nada, não. Eu vou descer por aqui, ó. Eu vou meter o anti-RP, tiozão. Nossa, vai dar ruim isso aqui, velho. Vai dar ruim, vai dar ruim, galera. Eu vou ter que ir a pé, velho. Não tem como, não tem como, não tem como. Um cara lá em cima, lá, ó, vigiando, ó. Nossa, velho. Que merda que eu estou fazendo, cara? Calma aí. Vou ter que ser silencioso de boa, mano. Vou passar por aqui, ó. Não tem o que fazer, não. Vou ter que deixar esse troço aqui. Vamos ver como que eu vou ter que passar, mano. Vou ter que passar por aqui, ó. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Já sei, já sei, já sei. Já sei, já sei por aqui, por aqui, por aqui, ó. Calma, calma. Calma, trouxa, eu tô ligado. Calma, 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 calma. Vou ficar aqui embaixo, aqui, ó. Que eu acho que dá para a gente subir por aqui, ó. Tô ligado, pô. Mano, onde que eu tenho que passar aqui, velho? Agora eu tô perdido, velho. Calma aí. Sai daqui, desgram. O cara tá aqui em cima de nós, ó. Calma, ele não vai ver nós, não. O cara não se agacha, mano. Chega efetivamente na entrada do Reduto. Tô ligado, mano. Mas aí, o que eu vou fazer? Tem que passar por aqui, caralho. Tem câmera, velho. A câmera olhando para cá. Eu vou ter que olhar. Vou ter que esperar o cara lá de cima. Olhar para o outro lado, eu vou ter que pegar ali. Calma. Já tô ligado o que eu vou fazer. Lá pelo outro lado. Vou ter que passar por aqui. Precisa um cara lá de cima e me ver. Não me viu, não me viu, não me viu. Passa por aqui e passa pelo canto aqui, ó. De boa, de boa. De boa, de boa, de boa, de boa, de boa, pá. Passa por aqui pelo cantinho. Tá vindo um cara aqui de carro, ó. Tá vindo um cara de carro, pá. Minha cabeça é a mesma cor da grama. Tô tranquilão. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Minha mãe do céu, é muito difícil, velho. Calma aí, calma aí. Um dia a gente vai chegar lá. Vai ter que chegar aqui, ó. A gente vai passar por dentro da água. Acho que é melhor, hein. Passar por dentro da água, pá. Calma aí, calma aí. Tem carro passando aqui. Não quero que ninguém me veja. O ruim é que não se agarra. Ah, tá. Aqui o GTA eu esqueço, mano. Aqui tem que apertar o quê, mano? Tá, vambora, vambora. Por aqui, por aqui, tranquilamente. Mano, eu vou entrar na água, tá ligado? Tô maior que não tenha cobre aqui. Calma aí. Vambora que a gente vai conseguir. Não sou burro, não. Burro é quem tá me assistindo. Quer dizer, eu acho que não, né, cara? Caralho, você é louco, mano. Pede desculpa aí. Vocês são inteligentes, pô. A parada é que eu, às vezes, me engano... Ai, caralho, que susto, velho. Mano, eu vou cair nessa água, tá ligado? Quem tem medo de água, mano, é peixe, velho. Vambora, vambora, tio. Vambora atravessar aqui tranquilamente. Vambora. Missãozinha. Vamos reconhecer aqui. Mano, essa ilhazinha é muito top, velho. Quero muito fazer a RPzinha aqui. Alguém vai dar um jeito aí, tiozão. Quero essa ilha aqui em algum lugar, mano. Vai ter como tirar essa ilha desse lugar e botar no mapão, ó, velho. Ó, tem um cara que tem uma visão do caralho lá de cima, velho. Vambora sair dali. Vambora sair do raio dele. Sai do raio dele. Sai do raio dele. Aqui tem uma câmera. Essa câmera a gente consegue passar de boa, tá ligado? Essa câmera... Essas portas dá pra entrar, será? Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada, vou dar uma olhada de boa aqui. Dá não, dá não, dá não. Portos... Eita, caralho. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Nossa, tem muita gente aqui, velho. Calma aí, calma aí. Nossa, tem muita gente, mano. Vou ter que entrar de novo aqui na água, velho. Vou passar por aqui, ó. De boa, pra cá. Pra cá não tem ninguém não, né, mano. Se tiver, eu vou pegar uma arma aqui, filho. Tranquilamente, tranquilamente. Meu Deus, meu Deus. Tem um cara olhando pra cá, não tem? Calma aí, calma aí. Vamos pensar aqui onde a gente vai agora. Calma, calma. Deixa eu encostar aqui rapidinho, rapidinho. Tá, a gente já tá chegando, ó. Só tem que atravessar aqui e continuar, mano. A gente consegue chegar de boa pela orla aqui, velho. Eu acho que consegue chegar de boa, tá ligado? A gente só tem que aproveitar agora, ó. É agora que tem que ir, ó. Aproveita, deixa eu dar um pulo já, tá ligado? Tipo, estilo Cesar Cielo, tá ligado? Aí, safe, safe. Eu só não quero encontrar ninguém pelo caminho. Mano, eu só vou andar por essa costa aqui agora, tio. GG, tio. Ah, mas aí não vale, não vale o caramba. E tem uma parada na água ali. Vocês viram a parada azul? Aí, eu não sou de fazer nada não, tio. Mas eu vou naquela parada azul ali. Eu não sei o que que é. Vamos ver, velho. O que que é isso aqui, mano? Parece que é um easter egg. Deixa eu ver. Pô, nada a ver, mano. Achei que era um easter egg. É um troço aqui da água, velho. Molhei à toa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bora, 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 bora. Vamos seguir nosso caminho aqui que a gente tá bem. A gente tá bem. Eu sou um cara, sei lá. Faço a RP disso aqui, né, irmão? Eu tô ligado, mano. Como é que faz as paradas, tá ligado? Ninguém me pega não, mano. Fugir é eu mesmo, mano. Você tá ligado que eu, na fuga, sou outro nível, né, mano? Na fuga, ninguém me pega. E também, eu nunca sou pego, mano. Ó, tem uma moto ali, velho. Tem uma moto ali, tem uma moto ali. Mas faz barulho, tá ligado? Ó, aquela câmera zona ali. Pode me pegar aqui passando. Pode não, né? O cara lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Calma, calma. Deixa ele virar de costas. Tem um cara lá em cima olhando, velho. Tem um cara lá em cima olhando. Isso, virou de costas. Vai, 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 vai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Cai não, cai não, cai não. Calma, calma. Passou no carro aqui na hora, velho. Não tem como me ver não. Isso aí, vai embora. Passou, 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 passou. E o cara lá de cima? Não vai me ver não, vai me ver não, vai me ver não. Sai, 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 sai. Não me viu, não me viu, não me viu, não me viu. Não me viu, tá de boa. Não sei como que ele não me viu. Carai, o cara tem viseira de burro, mano. O cara não me viu, velho. Carai, que susto. Achei que era uma câmera. Vambora, vambora. Estamos conseguindo, hein, guys. Só a pé, mano. É furtivo, tá ligado, mano? Nossa, quase que ele me viu agora, velho. Agora ele quase me viu, velho. Vou passar pelo cantinho aqui, de boa. Aí, mano, falei. Eu não sou burro, não, velho. Eu sei fazer as paradas. Agora é só chegar lá, ó. Como que eu tenho que chegar ali? Eu vou ter que chegar por trás mesmo, ó. Por trás de dois carinhas, pá. Eu tô vendo que eu vou me ferrar nessa parte, né. Essa é a parte que eu me ferro, mano. Se liga, hein. Parece fácil. Ó, vamos ver o reduto agora, tá lá. Deve ter, deve ter. Bem, agora não é hora de bater de frente. Temos que ser esperto. Espere. O Pavel está procurando um local onde você possa hackear a rede de câmeras de segurança de reduto. Ah, meu Deus, mano. Porra, aí você tá me tirando, caralho. Mandou eu vir lá da cara do caralho pra fazer isso aqui de novo, velho. Porra, parece trouxa, velho. Boa, agora eu vou ter que vir pra cá, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Olha os caras tão de costas, os caras tão de costas. Vou atravessar, vamos atravessar, vamos atravessar. Olha os caras lá de costas, lá. Aí, aí, aí. Fazendo muito barulho, muito barulho. Nossa, olha lá dentro, mano. Lá dentro é uma fortaleza, velho. Que isso, mano. Olha esse mapa louco, velho. Vambora, vambora, velho. Vou passar por aqui, mano. Vou ter que passar... Nossa, tem um cara olhando ali, velho. Como que eu vou fazer pra passar aqui agora? Nossa, vou ter que dar um voltão, velho. Ah, não, não vou, não. Vou passar por aqui, ó. Já sei o que eu vou fazer. Vou passar por aqui, tio. Aqui, aqui, aqui. Vai, vai, vai. É bom que eu dou uma olhada nas casonas ali, velho. Passar por aqui, de boa. Olha só, mano. Que casarão, tio. Lá dentro, mano. Nossa, velho. Aqui é lugar chique, hein, velho. Olha aquilo ali. Ali deve ser aquele carinha lá que mora, né? Deve ser aquele carinha que mora aqui. A gente vai ter que hackear e entrar nesse local aqui, mano. Calma que a gente tem que primeiro acessar uma torre. Provavelmente é aquela torre gigante ali. Vocês estão vendo a torre zona ali, ó. Eu acho que é ali que a gente vai ter que ir. Vou entrar na área aqui do local. Calma. Encontre a torre de comunicação. É aquela lá mesmo. Não tenho o que fazer, não. Vai furtivamente até a torre. Tá ligado, tô ligado, mano. Mas o que ficou com essa câmera idiota? Eu tô vendo a torre. Caralho, parada que a gente tá correndo igual um trouxa aqui, hein, velho. Essa missão eu achei que era pra fazer em co-op, mano. Mas é sozinha, né, velho. Aí, aí, aí. A torre ali, a torre ali, ó. Nossa, a gente tem que subir isso tudo. Tá de sacanagem. Pô, todo mundo tá fazendo igual eu tô fazendo. Ou eu sou o cara mais burro que tem? Eu tenho que ficar correndo, mano. Porque furtivo na minha cabeça é correr, velho. Basculhara, tá. Vamos basculhar. Tá, mas tem que ser rápido. Onde que entra aqui? Onde que entra aqui, porcaria? É lá na frente, lá na frente. Ih, tem uns caras que ficam andando aqui, mano. Tem que ser rápido, hein. Tem um cara andando pra cá já. Tem um cara vindo pra cá já, mano. Pô, calma aí. Vai ter que ser uma parada rápida, velho. O cara já tá vindo pra cá, mano. Calma aí. Vamos esconder um pouquinho aqui, velho. Ó, o cara já tá vindo já, tio. Quando ele voltar, a gente vai fazer a parada. Calma aí. Ó, o campo de visão do cara é muito grande, tá ligado? Só olhar no minimapa ali, guys. Eu tô vendo o minimapa, ó. Calma, calma, tio. Calma, o cara tá aqui, velho. Deixa ele vazar. Vai, vaza, 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 vaza. Isso, virou de costas. Vambora, vambora, vambora. E agora? É agora que a gente vai ter que subir, mano. Meu amigo, vou ter que subir isso tudo, velho. Meu amigo. Meu amigo. Virei eletricista. Vambora, vambora. Vamos subir isso aqui. Caraca, é bom que daqui de cima a gente vai ver tudo do mapa, velho. Isso que é bom, velho. Vamos dar uma olhadinha aqui. Calma aí, o negócio de energia. Nossa, mano. Olha essa ilha, tio. Top demais, top demais, mano. Cadê, cadê? É isso aqui que eu tenho que procurar, mano? Hackear. Mano, eu não sei hackear não, velho. Nossa, velho. Eu não sei hackear, velho. Eu não sei hackear, mano. O que eu tenho que fazer, mano? O que eu tenho que fazer, tiozão? Eu não sei, mano. Mano. Deu certo? Nossa. Isso aqui que é hackear? Eu sou um hacker, eu sou um hacker. Eu sou um hacker. Tá, vamos lá. Usar o aplicativo. Tem um aplicativo de câmera. O app turista pode hackear e acessar remotamente. Ah, aqui, ó. Turista. Vambora. Caralho, pegou uma câmera. Olha ali a pantera dele, ó. Caralho, velho. Nossa, vai dar pra pantera comer o cara, velho. Nossa, mano. F. Caralho, doido. Que isso, mano? Nossa, velho. Já era o cara, velho. Meu amigo. Era uma vez, velho. Coitado do cara, mano. Tá. A gente vai ter que procurar... Procurar as paradas, velho. Os documentos. Vambora. Tá, mano. Cadê a câmera? Dá pra mover? Mover bastante aqui? Pra cá não tem. Aqui não tem documento. A gente só vê uma pantera comendo um cara, mano. De boa, de boa. Olha a pantera, olha a pantera, olha a pantera. Caralho, tiozão. Bichinho é bonito, hein, mano. Ó, também não tem nada aqui. Vambora. Outra câmera, outra câmera. Ó, aqui pode ser, mano. Aqui pode ser, mano. Tô vendo aqui. Olha, 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 olha. Aí, caralho. É aqui. Aqui, ó aqui. Como é que pega o código de segurança? Vamos chegar até o portão. Nossa, a gente vai ter que roubar esse local, mano. Vamos olhar as outras câmeras aqui. Vamos ver como é que a gente vai conseguir chegar. Opa, droga. Tem droga aqui, ó. Cara, essas câmeras é difícil de virar, hein, mano. Olha, dinheiro ali, ó. Tem dinheiro lá, mano. Tem dinheiro lá. Nossa, isso tudo a gente vai pegar, velho. Será que a gente vai recuperar o dinheiro do submarino, velho? Tá de boa, tá de boa. Não tem mais nada. Opa. Aqui tem uma porta. Ali, ó, o código, ó. Tranquil, ó, tranquil, ó. Ah, essa pintura aqui deve valer uma grana, velho. Tá de boa, tá de boa. Caralho, mano. Nunca acaba, não, velho. Tanta câmera, essa casa trouxa do caralho, velho. Não tem nada aqui, velho. E aí, velho. Vai acabar essas câmeras, não? Ah, para de averiguar, mano. Eu sou muito burro, mano. Vamos ficar averiguando com câmera o caralho, mano. Já pegamos tudo que tinha que fazer, já. Tranquilo. E agora? Muito bom. Mas que a gente não sabe onde te guarda os arquivos. Essa é a informação vital, mas tem muito mais para aprender. Boa, amigo. Tem que olhar a Doca Norte agora. Calma aí, eu averiguou a Doca. Vamos descer, vamos descer. Mano, eu sou muito ruim para descer escada, velho. Aí, vambora. Ah, vou arraçar a minha mão mesmo, velho. Aí, eu tô com a mão de aço ali, tá ligado? Aí não queima não, pode ficar de boa. Nossa, o cara virou, velho. Vambora, vambora daqui, vambora daqui. Onde está essa Doca, mano? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Meu amigo, vai ter que andar muito, mano. Essas paradas, tio. Que isso, doido? Olha onde que está essa Doca, mano. Lá do outro lado, velho. Nossa. Que isso, galera. É o seguinte. A gente já fez outra missãozinha. Eu tô fazendo uns vídeozinhos pequenininhos pra botar aí de noite pra vocês. Ficar com dois vídeos, pelo menos, né? Então, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Amanhã a gente dá continuidade. Demorou? Valeu, falou. Até o próximo vídeo, mano. E fui, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho